Agora vocês vai ter que aturar os seus filha da puta DJ Du e DJ Duarte É o DJ Duarte, caralho E ae DJ Du, curando a porra do paredão, mulher E ae DJ Du, curando a porra do paredão, mulher Falei pra ela sair de cima, ela fingiu não era com ela Vou comprar um remédio só pra confirmar as ideias Não quero que nasça um Duartinho na favela Não quero que nasça um Duduzinho na favela Não quero que nasça um Buraquinha na favela Não quero que nasça um Duartinho na favela Não quero que nasça um Buraquinha na favela Não quero que nasça um Duduzinho na favela Aproveitando que tu tá maluca e quer saber de nada Tu bebeu do whisky e tá muito embrasada Então vem jogando a raiva Então não para a sua safada de tá jogando essa rala Não para a sua safada de tá jogando essa rala Agora vocês vai ter que aturar os seus filha da puta DJ Du e DJ Duarte E ae DJ Du, estourando a porra do paredão, mulher É o DJ Duarte, cara Falei pra ela, sai de cima e ela fingiu não era com ela Vou comprar um remédio só pra confirmar as ideias Não quero que nasça um Duartinho na favela Não quero que nasça um Duduzinho na favela Aproveitando que tu tá maluca e quer saber de nada Tu bebeu do whisky e tá muito embrasada Então vem jogando a raiva Então não para a sua safada de tá jogando essa rala Não para a sua safada de tá jogando essa rala